Fiat Mobi 2021 veio aqui até nossa loja na Arte de São Alto, Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Lapa e recebeu diversos acessórios que eu vou detalhar para vocês agora na sequência. Esse veículo aqui é um veículo de entrada da linha da Fiat, então diversos acessórios que a gente pode colocar para deixar ele mais equipado e principalmente com muito mais conforto e com bondade a bordo. Vamos começar aqui pela parte de películas. Esse carro recebeu nosso kit de películas de redução de calor e bloqueio de ultravioleta. Então todos os vídeos laterais trazendo aqui bloqueio de ultravioleta, redução de calor, tecnologia de carbono. Estamos falando de um produto excepcional com o escurecimento que vocês estão visualizando aqui no vídeo. Então vejam só, uma ótima privacidade dentro da legislação. E o para-brisa também dentro da legislação, o para-brisa recebeu uma película de redução de calor absolutamente transparente e incolor. Então você não impacta o visual original do carro, não impacta na legislação vigente e ainda consegue um conforto térmico muito maior. Por dentro do carro, vejam só que bacana, mesmo com essa privacidade ampliada, você ainda tem uma visibilidade espetacular. Olha que interessante, vídeos laterais aqui para manobra, olha que facilidade, você quase não percebe a presença de uma película escurecida. E no para-brisa há absolutamente diferença nenhuma de visibilidade, a película é absolutamente transparente e incolor. Ainda nesse carro nós temos uma instalação de um sistema de alarme, então demos um upgrade aqui na parte de segurança desse carro. E fizemos uma melhoria na conectividade e no sistema de som, que eu vou mostrar na sequência para vocês. Esse carro aqui recebeu a nossa central multimídia da Pioneer. Instalação toda ela plug and play no veículo, sem corte de views. Então agora o nosso cliente pode ouvir, por exemplo, o rádio diretamente aqui na tela do veículo, com muita facilidade também de seleção. Você pode reproduzir aí os canais de TV aberta, olha só que bacana. Então você consegue selecionar aqui o seu canal favorito, consegue assistir o seu programa diretamente na tela do carro. Uma qualidade espetacular nessa multimídia Pioneer. Além disso, nós incluímos também um sistema de câmera de estacionamento, para facilitar aí as manobras no dia a dia. Então você tem a visão posterior do veículo com muito mais facilidade na tela do carro. E também a plataforma de conectividade de smartphone. Olha só que bacana, a partir de agora você consegue acessar também a plataforma Apple CarPlay ou Android Auto. Se você entrar na multimídia lá, atende as duas desenvolvedores aí de smartphones. Então você consegue acessar, por exemplo, a tela do carro diretamente agora o seu navegador de favorito. Pode abrir, por exemplo, uma navegação no Google Maps ou mesmo no Waze. Então você consegue acompanhar aí o trânsito no dia a dia. Tem a tela de navegação rápida, com comandos por voz também. E pode selecionar o seu playlist favorito no seu player como Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Pode ouvir suas rádios internacionais também, através do sistema de rádios online. Tudo isso conectando aqui no USB embutido na parte inferior aqui do veículo. Então diretamente no painel USBzinho embutido. Para você conseguir reproduzir a conectividade com o seu smartphone a bordo desse Fiat Mobi 2021. Estamos localizados na rua Francisco Alves, número 166 na Vila Romana, na Zona Oeste de São Paulo. Artes São Auto sempre trazendo novidades para vocês no mercado. Aquilo que temos de melhor à disposição, com a excelência no serviço que vocês já estão acostumados. Aguardamos sua visita. Um ótimo dia a todos. Tchau.